Se você gosta de um pãozinho de queijo, só que eu vou te contar uma coisa, aquela forma tradicional de fazer o pão de queijo leva tempo, demora, né? E tem muita gente que não acerta aquele passo a passo, acha meio complicado de usar água quente e ir misturando ali os ingredientes. Pra você também é? Pois eu te garanto que você vai fazer um gigante pão de queijo, que é esse que você tá vendo aí na sua telinha. Muito fácil e rápido, não tem erro, gente. É só você ficar ligadinho aqui, a partir de agora, que você vai ver que o seu pão de queijo vai sair tão bonito quanto esse que eu fiz ali. Que tal então acompanhar comigo? Olha, são poucos os ingredientes que a gente tem aqui e ainda tem uma facilidade. Olha aqui, você vai preparar no liquidificador, é isso mesmo. Então vou colocar os ingredientes na telinha pra você agora, combinado? Pra você anotar ou tirar foto e eu quero ver você fazendo esse pão de queijo pra sua família nesse fim de semana ainda, hein? Aproveita que hoje é sexta-feira, já vê se os ingredientes estão todos aí na sua casa. Vamos lá de ingrediente na telinha desse pão de queijo gigante recheado, gente. Você vai precisar de três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, uma xícara e meia de polvilho doce, uma xícara e meia de polvilho azedo, e você vai já entender por que essa misturinha. Agora, uma colher de sobremesa de fermento, uma pitada de sal, requeijão cremoso a gosto e aí é pro seu recheio, tá? A nossa sugestão aqui é que você use requeijão, mas se você quiser usar lá aquele queijo cheddar, se você tem aí de repente uma receitinha de um creme que lembra, leva queijo ali, leva ervas também, pode utilizar porque vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá? O que a gente vai fazer? Vai logo começar aqui colocando os líquidos no liquidificador, tá? Vou usar aqui o óleo, o chá pra perto, os ovos e o leite. Depois que eu der uma rápida batidinha, eu vou acrescentar o queijo ralado, combinado? Vamos lá então. Começar a preparar... Nossa, que coisa difícil esse pão de queijo. Você vai ver que é fácil, fácil, fácil. E aí, eu tenho certeza que algumas pessoas que já tentaram fazer uma receita parecida com essa no liquidificador, só que não acrescentaram a misturinha de polvilho, que fizeram só com o polvilho, tipo aqui, ó, nós estamos usando o polvilho azedo e o polvilho doce. E o que que acontece? Algumas pessoas tentam fazer esse pão de queijo rápido, seja ser na forma grande de bolo ou nas forminhas de empadinha, e fazem usando um polvilho apenas. Sabe o que pode acontecer com o seu? Ele vai murchar. Sabe quando ele cresce, fica lindo? E aí, quando você traz pra mesa, que ele começa a esfriar, ele começa a murchar. Por isso, a mistura dos dois polvilhos. Experimenta assim que você vai ver que o seu não vai murchar. Não vai ficar tristinho depois. Olha, coloquei aqui já o leite, o óleo e os ovos. Agora a gente vai bater. Olha, uma leve misturada. E a gente já vem aqui, opa, opa, opa. E a gente já vem aqui com o queijo ralado. Queijo ralado. Fechar aqui. Uma leve misturada também. E já vou acrescentar, deixa eu dar uma limpadinha aqui no liquidificador. Acabou pulando fora. Prontinho. E aí, acrescentamos agora nosso outro ingrediente, que é o polvilho, né? E aí, na hora do polvilho, você vai misturando, tá? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Vou colocar aqui perto. O único trabalho que você vai ter é esse aqui do polvilho. E justamente, quando você estiver misturando, eu vou acrescentar o sal conforme eu vou acrescentando os polvilhos. Eu prefiro assim, tá? Aqui, ó, um pouquinho de um polvilho. Cuidado que esse aqui voa, que é uma beleza, ó. Um pouquinho desse, um pouquinho do outro. Vai fazendo essa misturinha que vai dar super certo, vocês já sabem. É pro seu pão de queijo não ficar chuchinho depois. Às vezes até esse de padaria, não é? A gente compra e aí ele parece que tá quentinho, quentinho. E aí você coloca, leva pra casa, com cheiro em casa, o bicho tá tristinho, virou uma bolachinha. Às vezes é isso. Só tá usando um tipo de polvilho. A maneira mais rápida e mais fácil de que ele dá certo é realmente assim. Prontinho. Vamos misturando aos poucos, tá? Colocar mais um pouquinho de cada polvilho. E aqui eu já vou jogar um pouquinho do sal. Porque a gente usou aqui o queijo ralado, né? Eita, chuvinha de polvilho. Chega um polvilho e não tem bagunça, não tem como. Porque ele boa. Principalmente aqui no nosso estúdio, que tem o ar-condicionado. Então vai, ó. Mas é super fácil de limpar também, viu? Se fizesse cheirando em sua casa, passou um paninho úmido e já saiu tudo. E vou colocar o sal. Aqui já é medida exata do sal que a gente deu aí na receita. Agora cuidado, tem alguns assim, queijo ralado, que são mais salgadinho, né? Parece que vem com mais sal ainda. Prontinho. Agora eu vou colocar o restante, tá? Do polvilho. Ó, ainda tem polvilho voando. Restante do polvilho. Polvilho azedo e polvilho doce. Prontinho aqui. Inclusive, olha, polvilho azedo e polvilho doce. Tem naquela seção do supermercado que você encontra também ali pipoca, né? E outras farinhas. E tem também, é onde vende produtos, tipo grãos, né? Sementes, temperos, tem também, tá? Aquelas lá do mercado ou mesmo nos supermercados. Quase todos os supermercados maiores hoje em dia, tem uma seção ali que é justamente de produtos assim, de produtos naturais, essa coisa toda. Lá você vai encontrar também. Aí você pesquisa qual que sai mais barato e melhor pro seu bolso. Uma mexida aqui, vou dar uma olhadinha. Pronto, mais um pouquinho. A gente tá preparando aqui um pão de queijo gigante, recheado com requeijão, tá? Deixa eu ver aqui. Baixar o polvilho que ficou aqui pelas nossas bordas. Dá uma mexidinha aqui. E só falta acrescentar o fermento, viu? Puxar aqui das bordas do liquidificador. Vamos acrescentar o fermento, dá uma mexidinha e já vou desligar, tá? Dá uma pulsadinha só. E já vou desligar. Pão de queijo gigante, pra você preparar aí pra família inteira. Ó, deu um susto aqui? Outro susto. Prontinho. Já podemos desligar. E aí eu vou fazer o seguinte. A gente vai falar agora... Ah, deixa eu abrir só pra vocês verem como é que fica a consistência. Vou trazer mais pra cá, tá? Aí, olha o que eu ia fazer. Esse liquidificador é pra isso. Se fizer isso, ele vai pra todo lado. Prontinho. Agora sim, né? Olha, trazer pra cá. Pra você ver aqui como é que fica. Melhor na câmera do Samurai ou na nossa aqui de cima? Pessoal, vê a consistência aqui que o pão de queijo, que a massa fica. Você tá vendo? Ele fica uma... Ó, fica nessa consistência. Então eu vou já colocar, pegar ali a forma pra colocar, pra me precaver. Como passei uma manteiguinha e um pouquinho de farinha de trigo. Aí vocês vão ver que aqui no meio tem um pontinho. A gente preencheu, por quê? Porque quando você coloca a primeira camada aqui de pão de queijo e coloca o recheio de requeijão e mais a massa do pão de queijo por cima, vai crescer e a massa de baixo vai levantar o teu recheio. E aí é perigoso vazar requeijãozinho por aqui, tá? Então, por via das dúvidas, você deixa assim. Opa, até destampei, amiga. Eu tampei e a gente fez um truquezinho, ó. Enfiou aqui, tampou com um pouquinho de papel e já tá bom. Ó, vamos lá aqui. Colocar um pouco da nossa massa. Aí você tá vendo que dá pra ver até o queijo, os pedacinhos de queijo? Dá pra ver o queijo? Porque a gente evitou bater muito. Só foi pulsando, entendeu? Pra poder ficar com o queijinho. A gente... Pra que esse queijo possa derreter, né? Deixa eu... Mica, e se eu não tiver assim, um saquinho de compreitar desse. Aí você pode fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Você pode fazer o seguinte. Você pode ir colocando delicadamente com duas colheres. Deixa eu te mostrar de conchinha. Uma empurra a outra assim, ó. Os pedacinhos, tá? Do requeijão dessa forma. Você vai depositando ao redor. Pega mais requeijão na colher. Uma colher normal mesmo de sopa. E vai depositando assim. Dá super certo também. Depois coloca a massa por cima. Aqui, como a gente tem, a gente vai depositar aqui o nosso requeijão. Ó. Vem depositando. E aqui, se você, por acaso, gosta de requeijão com azeitona, tem umas até que a gente compra já com azeitona preta, né? Sabor de azeitona preta. Pode colocar. Tem gente que adora cheddar, que é super fã. Pode acrescentar também. Quero misturar dois. Eu tenho aqui em casa, Mika, vamos supor, um pouquinho de requeijão tradicional e um pouquinho de cheddar. Mistura. Faz um pouquinho de cada um, coloca assim, que vai dar super certo também. Eu adoro misturar sabores que lembram queijo, porque dá como se tivesse dois queijos, três queijos, né? Isso é bem legal. Olha, eu vou pegar o restante da massa e vou colocar por cima. Devagarzinho. De repente, você até faz assim, ó, pra não cair com tanta força, tá? Pra poder ir cobrindo o seu requeijão, ó, devagarzinho. Porque se cair com muita força, vai empurrar o teu requeijão pra baixo, né? Vai acabar não cobrindo todo. Bem assim. Devagarzinho, colocando pro lado, por cima, porque a gente tá lidando aqui com a massa, que é molinha, e também com o requeijão. Que é bem cremosinho, né? Cobrindo toda a parte de cima. Pra não ficar requeijão aparecendo. Mais pra cá. Agora já tá indo, o requeijão já se agasalhou ali, não tem mais perigo da gente jogar a massa direto e a massa fazer o requeijão afundar. Ó, tudo com carinho, com cuidado, devagarzinho, que dá super certo. Prontinho. Agora eu já posso vir, já tenho uma camada de massa, já posso só vir completando. Você percebeu que a massa não fica nem muito consistente, nem muito mole, e o tempinho que ela ficou aqui no liquidificador, ela já vai se tornando mais densa, mais pesadinha. Colocar tudo aqui, puxar, pra preencher o restante. E pra equilibrar, eu vou fazendo isso, eu vou colocando ao redor. Fazendo assim. Aqui a gente tá preparando um pão de queijo gigante, tá? Recheado com o requeijão pra você de casa. Aí é o seguinte, preenchi aqui, bati, tenho que colocar logo na forma. Coloquei na forma, já tenho que colocar no forno, combinado? E aí são 40 minutos no forno, mas você fica de olho, tá? Em forno, 180 graus. Você fica de olho, porque dependendo do seu forno, se você vê que ele tá muito bronzeou, muito rápido por cima, você baixa um pouquinho, deixa no médio, porque o que vai acontecer? Ele vai assar por dentro, que às vezes fica a casquinha dura por cima, mas dentro ele ainda tá molinho, pra ele não dar também aquela desmaiada, tá bom? Pra assar tudo por igual, aí vai pro forno desse jeito. Olha, coloquei no forno, 40 minutinhos, já já, a gente tem um pão de queijo, daqueles assim, pra tomar com um cafezinho. Olha, não importa, pode estar calor, mas a gente gosta de um cafezinho aqui em Manaus, assim, quando é final de tarde, a gente já pede um cafezinho, e no calor danado não interessa, ainda mais com um pãozinho de queijo desse, é uma ótima dupla, cafezinho e pão de queijo. Agora vamos fazer o seguinte, meu pão de queijo tá lá no forno, você chegou agora aqui, não pegou a receita, poxa, vale pro teu café de sábado, pro teu café de domingo, olha que coisa boa pro teu lanche, daqui a pouco você toma um cafezinho na sua casa com um pão de queijo gigante desse, então espera aí, daqui a pouquinho eu vou passar todos os ingredientes de novo pra você, combinado? Agora chegou aquele momento da gente experimentar o nosso pão de queijo gigante com recheio de requeijão, olha que bonito que tá aí, mas não sou eu que vou provar essa delícia, porque nós temos os convidados, então vou pedir pros meninos aqui do Vem Cá Sambar, eles selecionarem o integrante pra vir pra cá, pra cozinha comigo. E aí, quem vai ser? Tô chegando. Tá chegando? Cheguei. É o Buzi? Sou eu. Vem pra cá, Buzi, me explica, por que que escolheram você pra experimentar? Ah, é porque eu sou o mais novo, entendeu? Cheguei agora. Quantos anos você tem? Na idade, 35, mas eu cheguei agora no grupo, eles botaram... Ah, você chegou recente. É assim, né? O que chega por último é sempre ele e o da vez, né? Exatamente. E você gosta de pão de queijo? Adoro pão de queijo. É? Então, vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou passar os ingredientes rapidinho pro pessoal de casa, porque tem gente que chegou agora, que chega do trabalho esse horário, né? Já tá sextando junto com a gente, então deixa eu passar os ingredientes, te deixar no suspense só mais um pouquinho pra gente provar, tá bom? Então pronto, combinado. Os ingredientes na telinha pra você preparar na sua casa, esse pão de queijo gigante com recheio de requeijão, meu povo. Olha, você vai precisar de três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, uma xícara e meia de polvilho doce, uma xícara e meia de polvilho azedo, uma colher de sobremesa de fermento, uma pitada de sal e requeijão cremoso a gosto. Agora, situação é o seguinte, na cozinha do Magazine. São 3 horas e 55 minutos. Buzi, chega pra cá, pode encostar aqui no balcão. Eu te convidei pra você vir comer o pão de queijo. Aí dá uma olhada bem, tem alguém de olho comprido, você tá percebendo, sentado no sofá? Aham. Tá vendo? Ela quer um pedacinho de pão de queijo? Eu acho que ela quer também. Então vem pra cá, né? Vem cá, vem cá, dá um pedacinho de pão de queijo. Ah, Nádia, eu não vou deixar ela sem provar um pedacinho de pão de queijo. Eu tava triste já. Ela tá de olho comprido, como diria a minha avó. Olha. Eu falei, o Buzi pegou o meu lugar, viu? Peguei. Degustador oficial. Então, chega. Olha só, assim. Vem pra cá. Deixa eu partir aqui o nosso pão de queijo. Olha, se um pãozinho de queijo já é bom, imagina um pãozão assim, hein? Ah, meninos, fiquem com água na boca aí, tá? Olha a carinha deles ali. Aviso logo, ninguém vai comer. E assim, ó. Já que te colocaram... Tem que comer. Não, eu... O pessoal veio te expor pra você comer aqui, então pronto, né? Tá. Então, agora, agora com você. Vamos comer com a gente mesmo. Não, mas na verdade, eu vou defender os meninos. Vou até pegar a cola aqui, ó. Pega, pega a colinha. Porque o meu produtor é maravilhoso. Presta atenção como é que ele identifica vocês, tá? Ele colocou assim... Ai, vai entregar hoje. Neto Leão, óculos de sol. Só que aí... Ela compreta mais aqui. Não, presta atenção. Só que como tem dois com óculos de sol, aí ele resolveu identificar de outra forma. Pandeiro. Leandro, que é o sapato colorido. Marcos Júnior, chapéu vermelho. E eles fizeram uma pegadinha, trocaram de lugar no intervalo, viu? Então, por isso que a gente colocou o sapato vermelho e o boné. E aí, o buzo de chapéu preto ficou tudo certo. E o Felipe, que tá ali no cantinho, que é o nosso colega de trabalho, que não tinha como não saber que ele era o Felipe, porque ele resolveu colocar assim, ó, na frente da bateria o nome dele. A fotinha e tudo direitinho. A fotinha e tudo. Olha, é o seguinte... Olha... Já pensou se eles trocam de chapéu? Aí a gente fica... Mas não vai trocar de sapato, não. Sapato não troca, não. Vou deixar você experimentar. Aí tem um Ai Delícia, se tiver bom, tá bom? É. Aí o Ai Delícia pode ser assim, no estilo do samba, pagode, sabe? É você que faz. Tá bom. Então já fica preparado que eu avisei que vai fazer o bagunço, né? É junto, viu? É junto. Prepara aí, hein? A Nádia é junto, hein? É junto. Vamos lá. Tá realmente interessada na pão de queijo. Vamos embora? Vai. Vamos embora. Ai, Delícia, ai, ai, Delícia. Ai, Delícia, ai, Delícia. Aí, agora ele tá de boa, mas ele não pode fazer o sambinha. Pera aí. Vamos dar um tempo de fazer o sambinha, hein?